Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo da nossa série de tonagens de leilão. Para quem não sabe, eu vou escolher um carro aleatório no leilão para a gente fazer a configuração de tonagem e testar em algumas pistas. Antes da gente começar, se você já conhece essa série, já deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva para você aproveitar todas as dicas de Forza Horizon 5, que inclusive aí na descrição do vídeo tem uma lista de dicas para você ter uma melhor experiência aqui no Forza Horizon 5, principalmente quem está começando. Então, eu já estou aqui no leilão, vou mandar buscar aqui qualquer carro, qualquer marca, qualquer valor. Então, eu vou soltar aqui e vamos ver qual é o carro aqui que vai aparecer para a gente fazer a configuração de tonagem. Vamos lá, sem cortar o vídeo, né? Para ficar bem certinho. Talvez eu vou escolher na live para fazer depois, tá? Para ficar bem orgânico aqui. Bora, bora! Olha um Toyota Supra. Então, a gente vai fazer a configuração de tonagem de um Toyota Supra. Eu já estava afim de dar uma atualizada na configuração que eu fiz, então eu já vou pegar esse aqui como exemplo. Beleza, eu já peguei o Toyota Supra aqui, novinho direto da loja, para a gente começar lá do zero a fazer a configuração dele. E tem uma dica interessante que eu vou passar aqui, baseado num inscrito que me pediu um designer desse carro aqui. E não tem mais esse design disponível para baixar, vou te mostrar ele aqui. Mano, um dos nossos seguidores falou que esse designer aqui, que o Don John Song fez, não está mais disponível para baixar. Eu não olhei, mas se realmente ele não está disponível para baixar e você tem esse designer, você pode fazer um teste. Você compra o Toyota Supra, coloca esse designer e coloca no leilão, para você ver se você consegue vender o carro um pouco mais caro do que está na loja. Porque muitas das vezes a pessoa vai comprar o carro por causa do designer, né? Porque pelo que o pessoal estava dizendo, esse designer aqui não está disponível. Mas se você quiser pesquisar, é só colocar o nome do Don John Song. Eu vou utilizar esse designer aqui. Beleza, estamos aqui na parte de aprimoramentos. Eu vou começar aqui na conversão, troca de motor. Esse carro aqui, interessante, ele tem esse V8 6.2 e ele tem esse outro V8 Racing, né? Ontem eu fiz um Lotus Exige que ficou muito bom, recomendo baixar a configuração de tonagem. Ele com motor, eu não sei se é o 6.2, depois eu vou ver. Com motor 6.2 ficou melhor que o motor Racing, tá? Então é bom você fazer alguns testes para ver qual é a melhor opção de motor. Vou colocar nesse aqui o V8 Racing. Troca de conjunto de transmissão, a gente vai colocar a transmissão nas quatro rodas. Esse carro aqui não tem perfil para CRWD, tá? Então vamos colocar aqui. Aspiração, por enquanto, eu não vou colocar. Porque senão não vai dar para a gente reduzir o peso do carro e colocar outras peças. Esse carro aqui também, a gente pode colocar o body kit, que dá mais manobra para o carro. Ele aumenta um pouquinho o peso, não muita coisa. Mas a gente ganha bastante aderência com esse body kit aqui. Aerodinâmica e aparência, esse carro só tem a opção de colocar o aerofólio, né? E ajustável que a gente tem é esse aqui. Esse e esse, tá? Eu vou colocar esse mais discreto. Pneus e aros, composto de pneus. Esse carro aqui, eu já fiz um teste nele com o pneu de Rally. Dá para a gente ter mais velocidade, só que eu não senti muita segurança em questão de aderência. Ou até compartilhar a tunagem dele. Tem mais velocidade, mas é pouca demais o nível de aderência. A gente tem um pneu slick de corrida. E a gente tem o pneu slick normal, que é o semi-sleck. Eu vou optar, por enquanto, pelo semi-sleck. Se eu ver que ele está com pouquíssima aderência, a gente coloca o slick de corrida. Mas como o slick de corrida aumenta muito o nível do carro, eu vou colocar o semi-sleck. A gente só vai colocar aqui, largura do pneu traseiro, dianteiro eu não vou colocar. O estilo de aero eu vou deixar original. Conjunto de transmissão. Esse carro aqui já vem com a transmissão de corrida, tá? A gente só tem a opção aqui de aumentar a escala de marcha. Eu vou deixar a transmissão de corrida. Linha de transmissão a gente pode utilizar, reduz 5kg e não aumenta tanto o nível do carro. Ele está S1862 por enquanto. Diferencial, muito importante colocar diferencial de corrida. Plataforma e controle, eu não vou colocar freio no momento. A gente faz um teste, se não tiver muito bom freio original, a gente vem aqui e troca. Molas e amortecedores eu vou colocar aqui de corrida. Não aumenta tanto o nível do carro. Barras estabilizadoras dianteira e traseira, é muito importante colocar. Reforço no chassi, não redução de peso, a gente vai colocar de corrida que reduz 283kg. O carro está com 1.300kg agora. Está com um nível de aderência ok. Baseado naquele vídeo que eu trouxe para o canal de configuração de tunagem, pelo peso desse carro, 1.300kg, 800 de potência, que é bacana para a classe S1, acelerações de ES laterais aqui não estão tão boas, né? Talvez a gente vai ter que colocar o pneu slick de corrida para ter um desempenho melhor. Se eu for sair sem completar as peças tudo, no geral ele está batendo 2,1 de aderência. Na classe S1, 2,1 já dá para segurar. Eu vou confiar naqueles parâmetros, vou aqui na parte de motor. A gente não tem tantas opções aqui. A gente tem esse coletor de admissão que eu vou colocar de corrida. Sistema de combustível, dá para a gente colocar de corrida. O restante aqui não dá para eu colocar, senão vai aumentar demais o nível do carro. Então eu vou fazer o seguinte, estilo de aro, vou colocar um estilo de aro bem leve. Vamos ver se... Olha, esse aqui reduz 18kg, hein? Reduz 18kg aqui do carro. Esse aqui só reduz 9, né? Deixa eu ver uma opção aqui bonita para esse carro, velho. Eu sou terrível para escolher um estilo de aro. Cara, eu vou colocar essa opção aqui, mas você fica aí tranquilo para você decidir qual que você acha melhor. Eu acho que esse aqui ficou legal para o estilo do carro. Beleza, eu vou instalar aqui as peças que eu coloquei. O carro está com 937 de potência, está com 1.349kg, está um carro bem forte. Está pronto aqui o nosso Toyota Supra. Eu vou falar para você, eu fiz no olhômetro mesmo. E essa versão de aderência dele aqui, os números estão dizendo que está melhor do que a anterior. Só que a gente só vai descobrir isso aqui fazendo uns testes, né? Então eu já vou entrar aqui no modo rivais para a gente testar aqui na nossa pista de circuito para ver se ele vira um tempo bacana nessa pista aqui, que é o Circuito do México, que é onde eu gosto de testar os carros para ver se tem uma aderência legal. Depois a gente coloca ele em alguma corrida de velocidade. Então vamos lá, eu estou aqui no Circuito do México, né? Eu quero dar três voltas aqui para eu ter certeza se o carro vai estar bem ou não, né? Aqui, para quem acompanha as nossas lives aí da Twitch, sabe que a gente tem que virar aqui na casa de 58 no mínimo. E já dá para ver aqui que o carro, ele não está com uma aderência monstra, principalmente saída de curva, né? Você viu ali que eu fui um pouco para fora na curva. Mas mesmo assim está aceitável, né? O carro está com 900 de torque, né? De potência, quer dizer. Que é muita coisa para esse carro aqui, baseado no nível de aderência dele. Quem viu aquele vídeo que a gente vê a... Tipo assim, qual a classe ideal do carro, né? Dá para a gente ver que esse carro aqui está um pouco abaixo de nível de aderência, tá? Se você não me acompanha na Twitch, o link está na descrição aí, beleza? E se você vai comprar algum jogo aí para Xbox, entra no grupo da Global Cards lá que é rapidão, você compra e já testa o jogo. Ele virou um minuto, né? É um minuto, um tempo ok para a classe S1 na primeira volta. Esse carro que está na frente aí foi o carro que eu fiz ontem. Um carro bom para circuito, é por isso que ele está bem mais na frente. Mas eu acredito que esse carro aqui é melhor de final. Mas é bom a gente testar em circuito também para ver se ele vira pelo menos o mínimo, né? Que na casa de 58... Virando na casa de 58 aqui, a gente pode considerar um carro bacana para a gente colocar em circuito também. O freio do carro está bom, não tem necessidade de colocar freio de corrida. Nem o esportivo, o original ele está parando bem o carro, está segurando. Vamos ver se ele vira na casa de 58 aqui. Estamos chegando já na reta final. Olha, eu forcei a barra ali, está saindo um pouquinho de frente. Virou na casa de 57, eu nem esperava. Achava que ele não ia conseguir virar 57, mas virou. Quase que eu perco o cheque. Vamos dar mais uma volta aqui só para confirmar. Não está ruim o carro. Você está vendo, olha, quando você força, encosta no Lotus. Dá para extrair muito desse carro aqui. É só um vídeo de exemplo, né? Esse circuito aqui com as assistências, né? Que eu não utilizo. Lembrando que tem na lista de dicas que está na descrição, tem configuração de controle, como jogar sem frio ABS, como jogar com manual e embreagem, para você ter um desempenho melhor. Esse carro aqui eu acho que ele não precisa de embreagem, tá? Só o câmbio manual mesmo já está bom. Você está vendo que eu estou errando, mas mesmo assim eu consigo acompanhar bem o Lotus, tá? Esse carro está bom. Talvez ele está até melhor do que os anteriores que eu já fiz. Virou 57,5. Que não é um tempo ruim, né? 57,5, tá bom. Agora eu quero ver se esse carro aqui consegue bater o tempo do meu Porsche que está nessa pista, que é um GT2 RS, tá? Deixa eu entrar aqui na classe S1, apertar o botão Y aqui, que eu vou buscar o meu Porsche que eu coloquei aqui. Está no top 505, vamos lá. Vamos lá. Esse Supra aqui, ele é inferior ao Porsche. Isso aí não tem nem como. Na arrancada aqui até que ele foi até bom. Esse Porsche aí, o GT2 RS que eu fiz um tempo aqui, eu dei várias voltas aqui. Eu só vou dar uma volta aqui com esse Supra só para ver a diferença, né? Nossa, quase que eu bato ali. A diferença de tempo que ele tem comparado com o Porsche. Se for muito grande ou muito pequena. 500 milésimos já é de boa, né? Agora um segundo aí já complicou a situação desse carro aqui em corrida de velocidade. Se ele ficar um segundo de diferença, aí eu já deixo esse carro aqui full aero para corrida de circuito, né? Aí eu já boto esse carro aqui para corrida de circuito. Mas se a diferença não for tão grande, dá para você levar para o modo online. Se for na casa dos 500 milésimos. Então, vou torcer para a diferença não ser tão grande. Vamos lá. Mesmo errando, por enquanto eu estou conseguindo acompanhar, né? Porque esse Porsche aí, eu dei várias voltas aqui, cara. Para virar o tempo desse Porsche aí. Então, não é um carro fácil de bater. Seria injusto eu dar uma volta aqui e querer bater o tempo desse Porsche aí, né? É difícil, não dá nada. Nossa, essa curva aqui eu errei. Precisava soltar o acelerador ali. Eu soltei de bobeira. Confundi aquela curva lá com essa daqui, ó. Essa daqui que você tem que tirar um pouco o pé. Mas eu consegui acompanhar, hein? Estou acompanhando. Estou acompanhando ainda. Frear bem aqui. Acelera tudo. O carro não está saindo de traseira. Pelo menos isso, né? No finalzinho, eu vou mostrar a tonagem, né? Mano, está bem o carrinho, velho. Está acompanhando o Porsche aí. Eu errei ali. Você viu que eu errei muito, né? E ele está acompanhando o Porsche. Eu acho que talvez, se o cara repetisse aqui umas 20 vezes. Ele consegue bater esse Porsche aí, né? Porque, deixa eu ver aí. Trezentos milésimos de diferença aí. Eu acho que você consegue tirar trezentos milésimos de diferença se você dar várias voltas aqui, né? Cara, eu vou pegar essa corrida de velocidade aqui. Eu acho que eu dei umas voltas aqui de Ford Mustang 2016 e eu acho que é tração traseira. Aí que vai ficar difícil pra caramba. Porque o Ford Mustang tem uma versão... É o 2016, tração traseira, que é interessante. Mas vamos ver aqui como é que vai ser o desempenho desse carro nessa pista aqui. Eu estou curioso. Bora lá. Vamos ver de qual que é nessa pista aqui. Eu tenho que aprender a olhar o nome das pistas, cara. Tem que olhar o nome das pistas. Senão você entra no onlinezão aí e se lasca, né? E eu acho que vai ser easy aqui, hein? É porque ele é tração traseira, né? É tração traseira mesmo. Mas aí ele demora pra sair, ele demora pra largar e aí você já viu. E ele tá vindo. Se pegar um retão aí, ele vai passar, hein? Não desacredita de carro de tração traseira não, porque do nada eles passam na hora. Ou já tá ali, ó. Vamos lá. Aqui na reta ele tem chance de buscar. Tô de olho no minimapo ali pra ver se ele tá vindo. Bom que se... Ele não conseguir bater o tempo, né? Xiii, velho, é venho. Meu Deus, o que que eu tô fazendo? Saber que o semi-sleak tem um cravinho, né? Pra segurar nessas... Nessa parte irregular. Vou ver um bicho. Vou ver o bicho. Nessa sequência de curva aqui, meu carro é melhor. Bora, bora. Eu acho dessa forma aqui melhor, hein? Pra fazer as corridas. Porque aqui a gente vê realmente o desempenho do carro. Nossa, como é que eu não perdi aquele cheque ali, velho? Meu Deus. É bem melhor. Acho que eu dei poucas voltas com esse Mustang aí, né? Porque ele não é ruim, não. Ele é um tração traseira. Ele vira... Acelera bem, né? Vai tomar uma taca do suproso. Cara, eu tô curioso com aquele V8, outro. Será que a gente testa ele, o V8 normal? Ih, rapaz. Beleza. Beleza. Pronto. Ó, esse é um bug, ó. O jogo tá calculando, né? Pra salvar o tempo desse carro. Se você quiser baixar essa tonagem aqui e tentar bater esse tempo, cara... Se você quiser, você pode... É, tá fácil bater esse tempo desse carro, porque você viu que eu errei muito, né? Então, você pode pegar essa tonagem aqui e testar e bater esse tempo. Então, eu vou te mostrar aqui a tonagem, se você quiser copiar depois, tá? Lembrando que tem vídeo falando detalhadamente sobre isso tudo aqui que eu estou te mostrando. O carro não deixei ele muito rígido, tá? A parte de molas. Deixei a parte aerodinâmica no máximo na dianteira pra gente melhorar a entrada de curva. Na traseira eu não aumentei tanto. Se eu aumentar demais aqui, o carro vai bater uns 320 e poucos, tá? Não vai ter muita final. Deixei nessa configuração se você quiser baixar e testar. Mas só que se você deixar ele com menos pressão aerodinâmica na traseira, o carro vai sair, tá? Não vai segurar não, porque ele tá bem abaixo. Se você for olhar aquele vídeo nosso lá, pro peso dele, para o peso desse carro, ele tá com o nível um pouco baixo. Se você quiser, pode tirar algumas peças de motor e colocar o pneu slick de corrida, tá? Também não fica ruim, não. Então, essas são as configurações, é só copiar. Vou clicar aqui no gerenciador, salvar configuração. Vou clicar aqui. Vou salvar aqui como update 2022. Quando eu salvo, ele já pede pra mim compartilhar. Então, vou compartilhar. Beleza? A nossa configuração já está compartilhada. Se você quiser fazer alguma alteração, pra você tentar abater aqueles tempos que eu fiz, você fica tranquilo pra fazer isso aí. Você viu as peças que eu coloquei. Se você quiser fazer alguma alteração, deixa nos comentários aí se você teve alguma melhora. Eu espero que tenha gostado. Deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva pra você aproveitar todas as dicas que estão aí na descrição do vídeo. E não se esqueça de entrar no grupo da Global Cards, que está na descrição também, pra você aproveitar promoções de jogos e assinatura Game Pass e Live Gold. E até o próximo vídeo.